Olá, pessoal, boa tarde. Eu, Jaime, ela, Gabi, nós fazemos parte da programação do Sesc Santana, e iremos falar e entrevistar pessoas que trarão para nós assuntos relevantes e que incomodam a nação. Esse evento faz parte da Semana Move, que acontece no período 19 a 28 de setembro. Gabi, por favor, dê as boas-vindas. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que a gente entendesse que esse tema, ele é muito relevante, e eu espero que essa conversa agregue valor para a gente, que a gente consiga esclarecer possíveis dúvidas, e que a gente consiga, principalmente, acolher com bastante empatia essas informações, que são informações a respeito de marcadores sociais, que nem sempre têm espaço para serem discutidos. É isso. É isso aí. Então, vamos lá. O tema de hoje é gordofobia. Precisamos falar sobre isso. Estamos aqui com a Vanessa Joda e Cristiano Collier. Vanessa, conta para nós um pouquinho aí da sua experiência, da sua formação. Se apresenta. Seja bem-vinda. Oi, Jaime. Valeu. Oi, Gabi. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Vanessa Joda. Sou professora de yoga, sou militante gorda, nesse movimento anti-gordofobia, e sou criadora do projeto Escola Yoga para Todos, onde é uma plataforma de yoga para acolher todos os corpos que fogem do padrão normativo que a gente encontra na yoga atualmente no Brasil. Obrigado, Vanessa. Cris, e você? Conta um pouquinho para a gente a sua formação, a sua experiência. Seja bem-vindo também. Vamos fazer um trabalho bacana no dia de hoje. Olá, muitíssimo obrigado, Jaime. Obrigado, Gabi. Eu sou o Cristiano Collier, sou formado em Educação Física, com pós em Atividade Física e Saúde. Também dou aula de yoga desde 2008, e o meu objetivo, quanto profissional, sempre foi esse de promover saúde. O que aconteceria com o corpo do meu aluno, do meu cliente, seria uma consequência. O meu objetivo sempre foi buscar promoção de saúde. Bacana, bacana. Vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho de gordofobia? Eu tenho um botão aí para vocês, conversar um pouquinho comigo. Se a gente procurar o termo gordofobia no dicionário, vai aparecer lá como gordo, fobia, medo. Medo de gordo. Conta um pouquinho para a gente, como é que é essa história? Por que medo de gordo? Na real, acho que gordofobia não é bem o medo de gordo, mas é a repulsa do corpo gordo, né? É o preconceito contra o corpo gordo só dele existir. Eu acho que não tem essa coisa de ter medo, mas eu acho que tem muito... A gordofobia, né, gente? A gente tem que entender que ela é baseada em três pilares, né? Que é o pilar da estigmatização, o pilar da patologização e o pilar da invisibilização, né? A estigmatização é você olhar para aquele corpo gordo e você acha que aquele corpo não é capaz, se aquele corpo é doente, que aquele corpo é preguiçoso, que aquele corpo é culpado por ter ele, né? Por estar daquele tamanho, né? Esse é o estigma que é colocado na pessoa gorda, né? A patologização é quando a gente olha para aquela pessoa gorda e automaticamente já acha que essa pessoa é doente. O que não é verdade. Eu mesma sou prova disso. Eu tenho mais de 60 pés de 110 quilos e eu não tenho nenhum problema de saúde, né? E assim é com várias pessoas gordas. A gente precisa entender que os mesmos problemas de saúde que uma pessoa gorda pode ter, uma pessoa mágora também tem, né? Então, se tem esse negócio de patologizar por achar que uma pessoa só porque ela é gorda ela é doente, o que não é verdade. E aí o terceiro pilar é a invisibilização no corpo gordo. E como é que se dá essa invisibilização, né? Invisibilização. Então, ela se dá não tendo estrutura para a pessoa gorda existir. Então, imagina que se uma pessoa que pesa mais de 120 quilos, por exemplo, ela é enviada para um hospital veterinário, ela é enviada para um zoológico, ela é enviada para um aras. Porque os hospitais, né? A rede pública, enfim, particular também, não tem maca para aguentar essa pessoa, não tem equipamento que suporte essa pessoa e não só o peso dela, mas a estrutura dela também. Vale lembrar aqui que uma pessoa que pesa 100 e 10 quilos, por exemplo, pode ser um motorofilista, né? Então, a estrutura não suporta. É você não ter uma cadeira que suporte no seu peso para você sentar, que tenha braço que você não consiga nem sentar. Isso no ônibus, você não consegue passar numa catraca. você perde os acessos, né? Você não tem mulher gorda maior, por exemplo, que tem que comprar calcinha. Não existe calcinha para essa mulher, né? Então, você começa a deixar a pessoa gorda totalmente invisível, como se ela não existisse, deixando ela em casa. Como que ela vai sair? Como que ela vai se cuidar? Como é que ela vai existir nesse mundo? Se a estrutura não comporta isso, se a estrutura não dá isso para a pessoa gorda, né? E a gente tem que entender que o mundo evoluiu, né, gente? Então, o mundo evoluindo, também se evoluiu em espécie. Antes as pessoas eram mais magras, antes as pessoas eram mais baixas. Hoje as pessoas são mais altas, hoje as pessoas são mais gordas. Hoje se vivia menos, hoje se vive mais. Então, durante os séculos, rolou toda essa revolução dos corpos, só que a estrutura não acompanhou, né? Então, o Estado, por exemplo, ele teria que ser responsável por essa reestruturação para poder atingir e comportar todas as pessoas gordas e também fazer, né? Tirar esse estigma, tirar essa patologia, despatologizar o corpo gordo, né? Um corpo gordo é só um corpo gordo, gente. É uma pessoa gorda, é só uma forma, né? Todos os corpos são purais. Não tem ninguém igual aqui, mesmo o Cristiano sendo uma pessoa gorda e não tem o mesmo corpo que eu. Então, é isso. A gente tem que entender isso e respeitar os diversos tipos de pós. Van, obrigada pela sua resposta. Isso já abre os caminhos para o nosso bate-papo hoje. E já continuando, Cris, pensando em discurso normativo, pensando numa sociedade de padrões, você acredita, pensando nessa introdução da Vanessa, que a pessoa gorda, ela é encarada na nossa sociedade, de fato, como uma pessoa doente, uma pessoa incapaz, ou até uma pessoa mal cuidada, desleixada? Sim, eu acredito. Eu acredito mais que isso tudo vem desde as graduações. Eu, por exemplo, sou formado em Educação Física, né? Dentro da graduação em Educação Física, eu espero que tenha mudado muita coisa nos últimos anos, porque eu me graduei em 2002. Mas uma das coisas que a gente aprende a usar fora na nossa prática é um índice, por exemplo, é verificar o peso da pessoa, verificar esta pessoa, classificá-la através de uma medida que é usada internacionalmente para calcular se essa pessoa está no peso ideal ou não, que é o famoso índice de massa corporal. E aí, dentro da faculdade, você já começa a trazer esse estigma e essa patologização da pessoa também. Porque a partir do momento que eu pego o HB e eu avalio o HB somente pelo peso e a altura dela, duas medidas que formam o HB, eu deixo de lado uma série de coisas que compõem a Gabriela, entendeu? E aí fica muito complicado. Eu pego, por exemplo, o Cristiano. Se eu for usar esse índice para falar do Cristiano, o Cristiano já... Nós temos, dentro desse índice, três classificações de obesidade. Grau 1, grau 2 e grau 3. Eu já estou no grau 2. Sem levar em consideração... Só usando o meu peso e a minha altura. Sem levar em consideração, por exemplo, a minha massa óssea, a minha massa muscular, o percentual de gordura que tem no meu corpo, no meu sexo, a minha idade. Sem levar em consideração exames clínicos, exames laboratoriais. Sem levar em consideração um exame de glicemia, de colesterol. A verificação da minha pressão arterial, se eu faço atividade física ou não. Sem levar em consideração o meu emocional, o meu psicológico. É levado em consideração... Eu estou falando isso porque é essa medida, o índice de massa corporal, que define se você está no peso normal, se você está magra ou se você está obesa. Entendeu? Que pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado. E para você ter ideia de como isso é tão antigo, quem desenvolveu esse índice foi um belga, o Aldolfo Caletti, em 1832. Essa é uma fórmula que foi criada em 1832. Logo depois da Revolução Industrial na Inglaterra, quando se via o corpo daquela nação como uma forma de gerar produtos, de iniciar a produção nas fábricas. E se preocupou muito se o gordo daria conta de trabalhar para trazer o que aquela nação precisava. Mesmo assim, o índice foi esquecido por mais de 100 anos. Ele trouxe esse índice à tona, índice de massa corporal, caiu por terra durante um tempo e ficou mais de 100 anos esquecido. Depois da Segunda Guerra Mundial, lá mais ou menos por 1960, teve início de novo esse índice. Porque mais uma vez precisava se reconstruir nações, trazer as fábricas, trabalhar, e ficava-se sempre estigmatizando. Quem é gordo não vai dar conta de fazer. E a gente precisa de produção. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa produzir. E aí trouxe de novo esse índice. E esse índice é usado até hoje. A gente aprende ele na faculdade, e você vê ele sendo usado dentro de centros esportivos e academias, definindo uma pessoa pela forma dela. Tanto que tem uma questão muito... Que a Vanessa até tocou nesse assunto. Às vezes, fisiculturistas, por exemplo, quando você faz o índice de massa corporal, ele é dado como peso. Porque ele cai dentro dessa média, entendeu? Sem levar em consideração o cardio-respiratório, como estão os exames dele, se tem uma questão hormonal, o que está acontecendo. É só duas medidas, o peso e a altura. Acho que é importante a gente falar uma coisa aqui, que o Cris falou do IMC, e falou sobre obesidade, mas eu acho que é importante faltar aqui uma coisa. Se você chamar uma pessoa gorda de obesa, você já está sendo gordofóbico. É importante falar sobre isso, porque obesidade é uma doença. Como o Cris falou, por exemplo, o IMC é usado para medir a saúde ou não de uma pessoa. Ele falou tudo isso que aconteceu, já para falar que é uma coisa muito atrasada. Eu, por exemplo, sou tida como obesa grau 3, e eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, logo, eu não sou obesa. Eu, logo, não tenho obesidade. E quando falam, mas você tem... Você pode desenvolver, como qualquer outra pessoa magra também pode. Então, é importante a gente pautar isso e deixar bem claro de não chamar as pessoas por obesa ou obeso. Chama de gorda, chama de gorda. Só uma fome. Nem sobrepeso, né? Nem sobrepeso. Porque o que é peso ideal, gente? A gente fala de peso ideal a partir do IMC, que é isso que o Cris está falando. Do índice do século XIX. De 200 anos atrás. E o termo sobrepeso, ele cai justamente dentro da planilha do IMC. Quando você passa do peso normal que eles colocam, o próximo é o sobrepeso, que é o pré-obeso, aí começa a obesidade. Então, é um termo também que a gente tem que parar de usar o sobrepeso. É muito importante a gente entender que foi aquilo que eu falei um pouquinho na minha primeira fala, da estruturação, né? De como mudaram os corpos. Antigamente, de fato, ser uma pessoa gorda era muito legal. Você olhava a pessoa gorda e falava e já achava que ela era rica. Por quê? Porque tinha estacéis de comida, né? Hoje em dia, a gente tem uma gama aí de comida, inclusive de comida industrializada. Então, o que é mais legal ser hoje? Ser magro. Porque você une aquela coisa de tipo, pô, a magra não come aquela comida industrializada ali, porque é aquilo que engorda. Tem esse estigma, né? Então, o que é ruim hoje? É ser gordo, né? Só que aí ninguém leva em conta esse lance que eu falei nos diferentes corpos, que as pessoas mudaram, né? A geração mudou, né? A gente tá falando aí de anos e anos e anos, né? Então, é aquilo que eu falei. Antes as pessoas eram mais magras, antes as pessoas eram... vivem menos, né? As pessoas eram mais baixas. Hoje as pessoas estão como? Mais altas, vivem mais. E por que não mais gordas? Né? É normal isso. Então, a gente não pode ficar achando, né? E falando, ah, não, mas isso aí é culpa porque ela não tem vontade de emagrecer. Gente, a gente precisa entender também que a gente não tem controle do nosso corpo, né? Eu não sou gorda porque eu quero. Eu sou gorda porque eu sou gorda. E é importante a gente botar em mente também que o meu corpo... A pessoa gorda vive num corpo transitório, né? Porque ela acha que ela vai emagrecer por qualquer hora. Ou ela acha que vai... Ah, não, quando eu emagrecer eu vou fazer isso. Não é bem assim, né? Eu sou uma prova viva de... Eu fiz 22 anos da minha vida de restrição alimentar. Fui viciada em anfetamina durante 11 anos da minha vida. Cheguei a emagrecer? Cheguei. Como eu falei, sem saúde nenhuma. A minha dieta era tomar um copo de susto de melancia e comer uma semana por dia. Onde isso ia promover saúde? Tomava um vasco de cigarro por dia. Eu não tinha saúde nenhuma. Tava com colesterol alto, com gordura no fígado, com anemia, com tudo ruim. Onde isso ia promover saúde? Então a gente precisa parar de achar que magro é saudável e que gordo é doente. Porque existe magro, saudável e doente. Existe gordo, saudável e doente. A gente precisa parar de classificar essas coisas, assim, eu acho, sabe? É sempre um assunto muito difícil de ser falado, difícil de ter espaço para abordar esse assunto. Mas continuando, mudando de assunto, mas continuando mais ou menos nessa temática de evolução, a gente hoje vive numa sociedade capitalista e o capitalismo, basicamente, é a nossa vida centrada no trabalho. Então, pensando na sua carreira profissional e pensando nessa vida centrada no trabalho e pensando em todas essas questões que a gente já conversou até agora, você já teve dificuldade para se colocar profissionalmente, encontrar emprego? Ou você já sentiu algum tipo de discriminação, especialmente trabalhando com essa questão da propriedade? Já sim. As coisas mudaram, estão mudando, graças a Deus. Mas uma coisa que me chocou muito durante esses anos todos, trabalhando na área de saúde e na área de academias e atividades físicas, foi entregar um currículo e dizerem para mim, Cris, traz ele de novo porque tem que ter falta de rosto e de corpo. E isso era uma coisa que acontecia em algumas academias. Em algumas academias acontecia isso. Porque se usava muito que tipo professor tinha que ser o exemplo para o aluno e se o professor fosse uma pessoa magra com o abdome definido, aquele aluno ia querer ir em busca daquilo ali também. só que as pessoas começaram, principalmente pensando no dinheiro e no capitalismo também, começaram a se dar conta que, na verdade, um público, quando você entra em uma academia, não é a maioria deles que tem aquele abdome ensarado e aquele corpo definido. A maioria das pessoas que estão procurando academias hoje, na verdade, são pessoas que estão passando por algum problema, às vezes, de saúde e que precisam de uma atividade física ou por um problema de pressão alta, cardiorrespiratório, ou porque está saindo de um problema de algum movimento particular, um problema de articulações e alguma lesão e precisa continuar a reabilitação depois da fisioterapia, ou porque estão passando por problemas emocionais, problemas de depressão, de humor, de humor deprimido e estão buscando isso também na academia. Sempre você vai no Instagram de yoga. A academia é assim, vai ter a aula tal, está lá no quadro, aula de yoga, professor Cristiano, a gente vê muitos alunos novatos olharem assim, só meterem a cabeça e olharem para dentro e você vê muitos alunos saindo da maioria das aulas e eu vejo muito nas minhas aulas a pessoa olhar aí ela parar e olhar de novo e ela olha assim e eu estou fazendo uma postura e tipo, e ela olhar e dizer, a impressão que eu tenho é que ela fica mesmo nossa, as pessoas se identificam mais, entendeu? Eu já recebi inúmeros de depoimentos de tipo, nossa, eu vim fazer aula com você porque eu me identifiquei que era uma pessoa curta fora do padrão que se expõe e que eu pensei, nossa, é com ele que eu tenho que fazer, ele vai entender o meu corpo, ele vai entender que ele vai me dar um incentivo para fazer uma prática que muita gente não me dá. Mas isso também é uma experiência que você tem, né, Cristian? Porque eu tive uma totalmente o contrário, assim, da pessoa ver que era eu que estava ali dando aula de yoga, levantar e sair fora, né? Não ficar na aula porque eu era uma pessoa gorda. Aliás, é o que mais acontece, teve gente que entrou na minha sala, na escola, e eu, quem é que vai dar aula aqui? Uma vez, quando eu fui dar aula no Mídia Níndia também, que a gente imagina qualquer pessoa que fosse dar aula menos você, né? Tem também esse outro lado também que é importante falar que é mais complicado de acontecer até, eu acho, né? É que eu acho que a maior parte do público, na verdade, não é o que se mostra, sabe? Quando pensa em academia, a gente pensa numa pessoa magra, sarada, com abdômen definido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não é a maioria do público que está na academia. Se você sentar na porta da academia, na recepção e ficar meia hora, olhando o movimento de entrada e saída, você vê uma pluralidade absurda e que aquilo não é a maioria. Então, a maioria, na verdade, se identifica quando vê uma pessoa fora desse padrão, porque a maioria não está nesse padrão, né? Mas é muito comum, principalmente, eu acho que mais ainda, no meio do yoga, isso acontecer do que da academia hoje em dia. Porque no meio do yoga, a imagem que se passa, que é uma coisa que a gente discute muito, é que são pessoas magras, muito longas, muito alongadas, que colocam um nó no corpo, e normalmente você olha o Instagram de uma escola de yoga, cursos de yoga, não sei o que, são pessoas muito magras, é uma coisa que a gente fala também, além de serem muito magras, são pessoas normalmente brancas. Você exclui também os negros dessa prática de yoga, é muito elitizada, né? A gente sempre discute sobre isso. Essa pergunta agora vai para o Cris, que é formado em Educação Física. Cris, como é que era para você? Porque assim, na minha época, a gente tinha que fazer um teste de aptidão para poder cursar a Educação Física. Como é que foi para você? Como é que foi a sua formação? Como é que você conduziu isso? É, eu me formei em 2002, então já deve ter mudado muita coisa. Mas, o primeiro dia de aula ia todo mundo numa sala com roupa de academia, porque a gente tinha que tirar as medidas, verificar o índice de massa corporal, peso e altura, no primeiro dia de aula. E era uma questão mais séria ainda, para você ter ideia, teve uma pessoa da minha turma que ela tinha uma deficiência, ela passou por várias cirurgias no pé e tinha uma deficiência. E a faculdade não queria que ela cursasse o curso. Não queria. E se abriu um processo jurídico na época. E aí ela ganhou e ela cursou os quatro anos de faculdade de educação física. Na verdade, essa estigmatização começa já antes disso, quando você se inscreve no vestibular para educação física e fala, eu não escrevi em educação física. As pessoas jogam assim, como sim você escreve em educação física? Você é gorda e você escreve em educação física? E para minha surpresa, eu até fui com muito receio, no primeiro dia de aula eu fui com muito receio, e para minha surpresa tinham outras pessoas gordas que estavam fazendo a formação também, a graduação também. A gente era bem minoria, mas tinha. E rolava também porque você tem práticas esportivas, não tem só teorias, estudo de anatomia, biomecânica, fisiologia, e era meio complicado, porque você exigia demais de algumas coisas e tipo, e rolava essa estigmatização. Ah, ele não vai conseguir. Tanto que tinha, ao mesmo tempo, eu aprendi na graduação uma coisa muito incrível. existem professores e professores, tinha uma professora que ela ensinava que tipo, a gente tinha que parar com essa história de formar time, Cris e o Jaime, eu escolho a Vanessa, o Jaime escolhe a Gabi, porque as últimas pessoas escolhidas já gera ainda mais estigmatização, uma invisibilização em cima dessas pessoas e normalmente são as pessoas gordas que são escolhidas por último. O primeiro momento eu acho que não é muito fácil, e aí como você a vida inteira aprendeu que você não é saudável, você a vida inteira aprendeu que você não está certo, que existe alguma coisa errada, você vai com essa ideia, com essa formação de pessoa lá para dentro. Até você se aceitar, você entender que não, que você é super saudável, que você pode, que você pode fazer isso, que você pode nadar, que você pode jogar, que você pode fazer o que você quiser, até você aceitar isso e entender o seu corpo e amar o seu corpo é algo que, na verdade, eu falo que é um processo que ainda está em acontecimento. Eu até converso muito com a Vanessa sobre isso. É um processo que ainda está em acontecimento porque a gente aprende uma vida toda que não, que está errado, que você precisa emagrecer, que você vai ser doente, que você, em todos os sentidos da vida. Vã, pensando nessa questão do esporte e do ambiente esportivo enquanto contexto de formação social, não, mas a pessoa, ela estabelece conexões quando ela pratica atividade física, quando ela pratica esporte, desde criança até adulto. Queria entender se mesmo você não tendo essa formação de educação física, mas você tendo essa formação de yoga e pensando nessa questão da corporalidade, se você encontrou dificuldades antes de entrar nesse meio da atividade física, se você encontrou dificuldades para fazer as suas práticas. Eu tive muita sorte, Gabi, eu falo isso, porque a maioria das pessoas boidas não tem a mesma sorte que eu. Eu sou cria do SESC, eu comecei a praticar yoga no SESC Pompeia e eu tive a sorte de ter a Karina como minha professora e a Karina ela super me acolheu de uma forma muito maravilhosa, né, mana? Então, assim, para ir para yoga já foi difícil, porque o que eu via naquela época, isso foi em 2001, 2002, o que eu via era que não tinha um corpo parecido com o meu, a gente não tinha essa discussão de gordofobia, essa discussão de gordofobia que já estava vindo de cinco anos para cá, mas eu já entendia que eu não pertencia àquele lugar. Então, eu fiquei muito tempo praticando no SESC com ela e depois em outros lugares que eu fui, eu não sofri o preconceito além dos olhares, porque tem os olhares, né, mana? Os olhares são treta, assim, das pessoas que essa gorda está fazendo uma aula de yoga, né? Mas o que aconteceu foi que no meio desse caminho eu tive pessoas maravilhosas que me conduziram, as professoras e professores, até eu chegar no meu curso de formação e por acaso é o mesmo curso de formação que o Cris fez também na mesma escola e eu tive um professor lá que teve um olhar para o meu corpo que é o João, a Carmen também, mas eu fiquei muito mais apegada ali ao João e ele teve um puta de um olhar para o meu corpo, só que é isso que eu estou falando, eu acho que isso foi muita sorte no meu caminho, sabe, Gabi? Porque o que eu mais recebo, por exemplo, na Yoga Para Todos é essa coisa das pessoas gordas irem procurar um espaço de yoga, eu vou falar da yoga porque é onde eu estou, e as pessoas falarem para essa pessoa que ela não podia fazer yoga porque ela era gorda, né, e o que vai totalmente de desencontro com essa prática que é uma prática de inclusão, ela não é uma prática excludente, ela é uma prática de inclusão, né, então é bem complicado, até porque a gente pensar no meio das atividades físicas desde criança como você falou, a pessoa gorda não tem essa escolha, né, a gente não tem essa escolha de procurar uma atividade física, um esporte, o que for, por saúde, por prazer como uma pessoa magra, a gente só pode escolher o que for melhor para poder emagrecer, e esse não é o intuito, né, gente, então, desde a criança gorda, né, que é isso que o Luiz falou, que ela é excluída na hora de montar time, que ela já é estigmatizada, tipo, olha lá o gordo, não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer nada, ou o gordo vai pro gol, porque ele é maior e a bola não passa, então, eu já vi esse estigma desde criança, então, a gente não tem esse acesso às atividades físicas, desde que a gente é pequeno, a gente é negado à pessoa gorda, eu acho que também tem falta ética no, como o Cris falou, que isso é ensinado na faculdade, né, falta muita ética das professoras e professores do que seja, sabe, na hora de atender uma pessoa gorda, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que foge desse corpo normativo e também de atender pensando, visando a saúde dessa pessoa e não emagrecimento, a gente não tem nem essa escolha, né, Gabi, a gente entra, a primeira coisa que a gente escuta se eu vou pra uma academia é quantos anos você quer emagrecer? Não, eu não vim aqui pra emagrecer, eu tô ótima com o meu corpo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre mobilidade, né, a gente tem aí uma questão com o transporte público, né, trens, metrô, ônibus, assento, teatro, cinema, né, como é que é essa questão aí pra vocês, até mesmo o avião, o assento do avião, como é que vocês conseguem, né, lidar com essas situações? Eu não sofro tanto, nós temos uma classificação de gordo maior, gordo menor, eu sou gordo menor, tipo, eu passo na catraca, as maiores dificuldades que eu sinto são os assentos, na verdade, assento de ônibus, do metrô nem tanto, mas de ônibus é avião e assento de teatro é bem complicado, teatro, principalmente teatro, parece que estão encolhendo mais os assentos pra caber mais gente, a questão de dinheiro, né, de capitalismo e eu sinto bastante dificuldade, mas é uma, a impressão que eu tenho é que é uma tentativa de invisibilizar cada vez mais a pessoa gorda, de ela não poder pegar um ônibus, um trem, e se dizer, ah, então vamos andar de bicicleta, a bicicleta também não é preparada pra sustentar, me preocupa até se alguns equipamentos dentro das academias, querem tanto que as pessoas façam atividade física, sejam saudáveis, não tô falando nem de atividade física de emagrecimento, mas seja saudável e boa parte dos equipamentos de academia às vezes não tá preparado pra receber pessoas gordas. Mas isso mostra muito pra gente o como não tá a estrutura, é aquilo que eu falei na primeira pergunta que o Jair fez pra mim sobre a estruturação, né, o que que acontece? A gente teve evolução nos corpos, como eu disse, então as pessoas estão mais altas, as pessoas estão mais gordas e o Estado, a estruturação não acompanhou isso, essa evolução. Então o que que é mais fácil pro Estado? Criar uma doença que é a obesidade, culpar um grupo de pessoas ou reestruturar? O que vai ser melhor pra eles? O que vai ser mais benéfico, mais fácil e que vai custar menos? É mais fácil inventar uma doença e botar a culpa num grupo de pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou tida como gorda média, né? E eu sofro bastante porque eu pego bastante pra transporte público e toda vez que eu vou passar na catraca eu passo, tipo, torcendo, tipo, por favor, não entalo porque eu já entalei duas vezes e foi horrível. Tem esse lance também de ninguém querer sentar do meu lado quando eu tô qualquer, ou no ônibus ou no metrô isso independe porque as cadeiras não foram feitas, os bancos não foram feitos pras pessoas gordas, né? Esse lance de você chegar pra querer se cuidar é desde a hora que você chega, por exemplo, você vai fazer um exame e você vai chegar e você vai te ver a cadeira e a cadeira tem braço, tipo, eu não consigo sentar. A minha bunda, o meu quadril não cabe nessa cadeira, né? Isso a gente tem que pensar em tudo, não tem cadeira, existe cadeira pra pessoas gordas em teatro e em cinema? Existe uma, duas. A gente já está com maioria, como é que faz? Então, é isso que é o lance da invisibilização. Então, acho que o que seria legal é fazer uma reestruturação e pra isso ter, se criar, né? Políticas públicas, é fazer uma reestruturação mesmo pra poder acolher todos os corpos, né? Porque a gente está aqui falando de direitos humanos, gente, a gente está falando, é importante utilizar isso, a gente está falando de direitos das pessoas, que é negada a pessoa gorda desde que ela exista, né? E existe alguma lei, Vanessa, contra o preconceito nas pessoas gordas? Não, não, a gordofobia não é criminalizada, infelizmente, eu passei até recentemente por um ataque de um professor de yoga que eu não pude processar ele, por exemplo, porque não entrava, a gordofobia não é criminalizada e agora que estão começando a sair algumas PLs aí de políticas públicas, parece que foi o Romário que entrou com duas, uma sobre não cobrar um assento a mais de avião, o que não ajuda no problema de reestruturação, mas já ajuda nesse sentido de não ter que pagar duas poltronas, mas, gente, imagina você viajar sentado no meio de duas poltronas, é ridículo isso, mas foi um passo que rolou e outra que ele entrou é de exigir bancos, é um negócio de transporte, acho que foi, eu não li toda a pele, eu li mais a pele do avião, que ele está entrando para ver se rola, mas não tem ninguém fazendo isso efetivamente, a militância que está agora cobrando isso dos partidos, cobrando isso da política para ver se a gente consegue colocar em vigor, né? Em suma, então, o corpo ideal é o corpo que eu habito, é essa conclusão que a gente chega aqui hoje, né? O meu corpo é o ideal para mim, o seu corpo é o ideal para você. Então, pessoal, a partir de agora, a gente deixa um convite aqui para vocês, nós teremos uma aula com o Cris e com a Vanessa, uma aula de yoga, né? E esperamos que vocês curtam e participem dessa aula, né? Quero agradecer aqui, em nome do SESC, a Vanessa, o Cris, por ter conversado um pouquinho, né? Sobre esse tema, que é um tema que a gente precisa trabalhar muito mais, né? É um tema que não se esgota aqui, né? A gente tem que reverberar isso, levar isso para frente, para que a gente consiga envolver mais pessoas, né? Esse é o objetivo desta Semana Move, né? Promover e mobilizar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, eu passo a fala agora para a Gabi e para a Gabi fazer as últimas considerações. Eu quero agradecer pelo conhecimento que vocês transmitiram e compartilharam com a gente e também deixar aqui o convite para a gente conseguir estender e elucidar mais dúvidas que surgem a respeito desse assunto. Muito obrigada e bora para a prática. Olá! Vamos para a prática? Eu vou iniciar a prática no meio dela, a Vanessa Sumi, e aí ela faz o encerramento. Mas em qualquer momento da prática, a gente pede para que você respeite seus limites e tente ir realizando a prática, que não vai ser uma prática muito difícil, com conforto, tá? Não pode machucar. A partir do momento que a gente machuca, deixa de ser yoga. A gente precisa trabalhar com os nossos limites e aceitar os nossos limites. Senta confortável. Se precisar, coloca uma almofada, alguma coisa embaixo que eleve sua cintura pélvica e dê uma aliviada nos joelhos e na lombar. Se mesmo assim não for confortável, você pode sentar em uma cadeira, não tem problema, tá bom? fecha os olhos. A partir desse momento a gente leva a nossa consciência para dentro. A gente fica há muito tempo com o olhar externo aberto, concentrado em toda a nossa volta. A partir de agora, a pura entra em contato com o teu olhar interno, cria esse elemento da pele para dentro. Inicia realizando três respirações profundas. Enche o mais profundo que pode, expande o teu pulmão o máximo te desligando da respiração curta e acelerada do dia a dia. E solta todo o ar. Enche o profundo novamente, sente o ar abrir espaço dentro do peito. Quando solta o ar devagar, coloca todo o peso, todos os pensamentos que você não precisa mais ficar agarrado para fora. Mais uma vez, enche o profundo e alivia. Solta o ar. acalma a sua respiração. Ela vai ser todo um grande instrumento de concentração. A maior parte do tempo estamos muito concentrados em algo que já aconteceu no passado ou nos preocupando com algo do futuro. Esteja presente e use a respiração para estar presente. Embarque nessa respiração. Percebe o ar entrar e sair pelas narinas. e a cada nova inspiração eu vou desfazendo nós, aliviando cargas. A prática de eu ir como um reencontro com energias, sensações, vibrações que a gente nem percebe na correria. Tome as rédeas da respiração. Traga nesse momento uma intenção, um objetivo da sua prática. Qual é o seu objetivo em estar aqui agora? Se esforça para alcançar esse objetivo, mas não se cobra demais. mais. É importante a gente colocar uma intenção objetiva em tudo que a gente faz. Faz isso quando acorda de manhã. Traz uma intenção para o teu dia que se inicia. Próxima inspiração, enche mais profundo. Solta o ar, o queixo desce e toca no peito. Sente alongar a região posterior da cervical. Inspira, queixo se eleva até o teto. Solta o ar, o queixo desce, toca no peito. Inspira, eleva. vai no teu ritmo da respiração. Próxima inspiração, enche um pouco mais. Solta o ar, segura com as mãos no joelho, arredonda as costas, queixo no peito e afunda. Suga o umbigo para dentro. Inspira, abre. Te puxa, abre o peito, eleva o queixo. Expandindo o movimento para a coluna inteira, segura firme no joelho, arredonda as costas, suba o umbigo lá para dentro e alonga. Inspira, abre. Vai despertando e percebendo o corpo. Próxima inspiração, vou acrescentar os braços. Subo pela frente, abre o peito, eleva as mãos, empurra a mão mais para trás, solta o ar, arredonda as costas, queixo no peito. Mais duas, enche. Enche, 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 enche. Solta o ar, arredonda, queixo no peito. Última, faz o seu melhor. solta o ar, desço à frente, vou relaxar os braços à frente. Enche profundo, solta o ar, vai relaxando o seu cervical, soltando a cabeça, relaxa os ombros e os braços. Não importa onde eu chego, mas como eu fico. Sente que já começa a alongar, na região mais baixa das costas, região dos glúteos. e desenrola devagar. Gira os ombros para trás, amplia o movimento de ombro, vai. E vamos trocar a perna que está cruzada à frente. Normalmente eu chego, sendo incluso o que é mais confortável. Agora a gente inverte um pouco. interlaça os dedos, movimenta, aquece aqui, estende a frente, inspira, cresce, despreguiça, faz os movimentos que você quiser, acorda, enche profundo. Solta o ar, torce, olha lá para trás. Quando inspira, cresce novamente. Solta o ar, torça para o outro lado. Mais duas para cada lado. Enche, torce. Enche. Não precisa de acompanhar, pode ir no seu ritmo respiratório. Próxima vez que for para o lado esquerdo, vai ser a última. Inspira, cresce. E desça à frente novamente. Relaxa os seus braços, solta os ombros, solta a cervical, libera bem. Relaxa mais, solta mais. Deixa o seu corpo bem solto aí na frente. A próxima é a inspiração. Desenrola devagar. E gira os ombros para trás. Solta as pernas, une planta dos pés, e movimenta. Empurra o joelho na direção do chão, acelera um pouquinho, mantém o tronco bem firme. Solta as pernas lá na frente. Ativa um pouco, não precisa de ir os pés, solta a perna, solta a perna. Tornozelo grande. Ao contrário. Vamos passar as pernas lá para trás, e ficar em quatro apoios. Nós vamos trabalhar com o joelho no chão. Talvez, você precise de uma mumpadinha para apoiar no joelho. Se você tiver qualquer desconforto no joelho, use a mumpada, não tem problema. Deixe ela do lado, caso for preciso. Você usa. Em quatro apoios, eu vou tentar deixar os meus joelhos alinhados com os meus quadris, e as mãos embaixo do ombro. Se vão aberta no chão, eu uso ela bem aberta, incomodar, você pode fazer a sequência com o punho fechado também. Ok? Enche o peito profundo. Solta o ar, arredonda as costas, queixo no peito. Puxa o abdômen para dentro. Inspira, abre o movimento contrário. Afasta os ombros da orelha, limpia no bumbum, giros e cios lá para cima. Solta o ar, arredonda as costas. Qualquer coisa, eu vou ter de posição para você ver melhor. Inspira, abre. E vai movimentando na tua respiração, acordando tua coluna, o tronco, inspira, arredonda. Ótimo movimento para a sua coluna, trazer mobilidade. Inspira, abre. Trazer lubrificação para a coluna inteira. Vamos à última, capricha nessa última. Solta o ar, inspira, abre o máximo, empurrando a energia para cima. E alinha a sua coluna, olha para as suas mãos. Lembra que pode usar o púlpio fechado. Vou estender a perna direita lá atrás, giro o quadril na direção do chão e continue olhando para o chão. Não deixe afundar, abra o peito. Já estou trazendo força para o centro do corpo, fortalecendo, toda a região de sustentação do tronco e a energia vai para o centro do corpo. Continue com o olhar relaxado no chão e tente estender o braço esquerdo à frente. Se não der, traga a mão no chão. Se der, cresce lá para frente e lá para trás e continue olhando para o chão. Cabeça alinhada com a sua coluna. Equilibra tanto o corpo quanto a respiração. Equilibra também seus pensamentos dentro da postura. Inspira, olha lá para frente e abre. Sobe o braço o máximo que pode, sobe a perna. Se precisar manter a mão no chão, pode. Afasta os ombros da orelha e abre. Lembra que pode punho fechado. Enche o máximo, solta o ar, volto. O pé lá atrás, apoiei ele no chão. Essa perna direita eu vou tentar deixar estendida. Se for ruim, eu apoio a mão no chão. Inspira, braço esquerdo, sobe. Torceu, olha lá para o teto. Braço direito vai começar a queimar um pouquinho, mas vai ser mais forte que isso. Se precisar, usa a mão, arruma a sua barriga, acomoda, para você poder torcer um pouco mais. Vai ajustando o seu corpo na prática. Enche profundo, solta o ar, desce. Traga o joelho, balássana, leva o seu glúteo lá no calcanhar. Pode ser joelho unido ou afastado para acolher, acomodar, sua barriga entre as pernas. E desce, empurra para frente. Se for ruim para a testa chegar no chão, apoie os cotovelos e tenta levar a testa nas mãos. Respira e acolhe um pouco, acalma. Se precisar, faça alguma respiração profunda e acalma. Devagar, desenrola. Voltamos para o início da sequência. Alinha os joelhos com os quadris, mãos embaixo do ombro. enche o profundo. Solta o ar arredondo. Três ciclos, vai. Energia vai lá no centro. Inspira, abre. Solta o ar arredondo. Inspira o ar, empurra a energia para cima. Mais uma volta. solta o ar, alinha a sua coluna. Olha para as mãos, afasta o ombro da orelha. Primeiro estendo a perna esquerda lá para trás, apontando o quadril para o chão e não para fora. Afasta os ombros da orelha. Aqui já está lindo. Se acha que dá, cresce o braço direito lá para frente. Cresce. Imagina que eu quero pegar algo lá na frente e o pé aqui lá atrás e olho para o chão ainda. O mais legal é manter o equilíbrio na respiração e nos seus pensamentos. que a gente comece a trabalhar isso no dia a dia. Inspira, abre. Olha lá para frente. Cresce mais, mais. Abre o peito. Suba o pé o máximo que pode. Lembra que a mão pode estar aqui também se for preciso. Enche o máximo, solta o ar, volta. Perna esquerda é estendida lá atrás. Se for preciso, apoia o joelho no chão. Se não, deixa ela bem estendida com o pé apoiado no chão. Inspira, o braço direito sobe. Deixa queimar um pouquinho o braço esquerdo. Toma-se. Se for preciso, acomoda a barriga com a mão. Se precisar, puxa ela mais para cima para ela apoiar na coxa e cresce. Percebe o teu corpo. Agradece por cada movimento que o teu corpo faz. Solta o ar, desce. Lembra que o teu corpo é perfeito. Traz o joelho de volta à frente. Enche o peito, solta o ar, volta e balassa. Glúteo no calcanhar. Lembra que se for preciso, eu faço os joelhos para acomodar a colher da barriga. Solta o ar, desce. Vê se não dá para descer um pouquinho mais do que a primeira vez. Enche o peito profundo. Solta. E fica aí um pouquinho. Continue aí. Postura de acolhimento, a gente chama de balassa na postura da criança. Continue aí, relaxadinha, relaxadinha, soma, escuta. A gente vai encerrando a minha parte nessa prática, que é uma prática curta. Eu vou entrar em contato com a prática de yoga. A Vanessa assume a partir de agora. muitíssimo obrigado pela sua presença. Aproveitem os outros 15 minutos de prática. Namastê. Bem, gente, a gente vai sair aqui de balassa, devagar, vai empurrando o chão. A cabeça vai ser a última a subir. Muito bem. Agora a gente vai ficar joelhos, trazer o pé esquerdo aqui na frente. Lembra? Se você estiver muito bem no joelho, pode colocar uma mofada embaixo do joelho. Tá? O travesseiro, o que for melhor pra você. E aqui, ó, a gente vai fixar bem o pé no chão. A minha mão esquerda vai vir ao lado do meu pé esquerdo. Lembra que a barriga, ó, quem tiver a barriga aqui no meio, puxa aqui pra fora pra gente conseguir torcer melhor. O meu braço direito vai lá pra cima. Se estiver tranquilo aqui pra você, você pode apoiar os dedos dos pés lá no chão, travar o abdômen e subir a perna direita. Respira aqui um pouquinho. Sente os pés bem fixados no chão. Volta o seu braço direito. pra quem tirou o joelho do chão, vira o pé lá atrás, deixa os dedos dos pés no chão, coloca o joelho direito no chão. Muito bem. Traz o joelho esquerdo, o pé esquerdo aqui pra trás, traz o pé direito aqui pra frente. Vou virar pro outro lado pra vocês conseguirem me ver melhor. E aí, vamos lá. A minha mão direita apoia aqui ao lado do pé direito, eu puxo na barriga, pra eu conseguir torcer melhor. Quem tem barriga que nem eu, puxa. E aí, leva o braço esquerdo lá pra cima. Se ficar tudo bem, se achar que tá de boa, trava o abdômen, apoia os dedos dos pés no chão, tira o joelho do chão. Abre o pé e pular. Se puder olhar lá pra mão, olha lá pra mão, senão olha aqui pra frente. Respira. Muito bem. Volta o braço esquerdo, pra quem tirou a carne esquerda do chão, volta pro chão. Volta o pé direito lá pra trás. muito bem. Fica aqui de joelhos, deixa os joelhos abertos na largura do quadril e vamos lá. A gente vai colocar as mãos aqui atrás, ou melhor que os cotovem não ficarem aqui pro lado. Deixa eles virem apontando lá pra trás. Abre o seu peito. Abre o peito. Se for tudo bem pra você e a sua almova não doer, comece a levar a sua cabeça lá pra trás, abrir bem o peito. Se for de boa pra você, a gente pode pegar os pés lá atrás, o encampanhar lá atrás e abrir bem o peito. Respira. Inspira devagar, coloca o queixo no peito. Senta lá atrás de novo. Na postura da criança, se for mais confortável, pra mim é por causa da barriga. Abre um pouco mais as pernas. Faz uma caminha aqui com a mão, vira a cabeça de lado e respira. Fecha os olhos. Presta atenção no que aconteceu no centro do seu peito. Presta atenção no que aconteceu nos seus rins lá atrás. A gente massageou os nossos ultra-renais. Coração, dê uma palpitada a mais, respira fundo, deixa ele voltar palpitando novamente. Muito bem, gente. Devagar, empurra o chão de novo, pra gente começar a levantar. A cabeça é a última chegar. Junta aqui os joelhos e a gente vai sentar. Sentando, coloca pé com pé, deixa, sente os isquios lá no chão, pra quem não sabe que são os isquios, são os ossinhos aqui da bunda, tá? Dá uma balançadinha que você sente ele aqui. Aí deixa esses pés juntos, a largura que entra entre o calcanhar e a sua área de metal é você queimando, é o que fica mais confortável pra você. E aí, você vai inspirar grande, na expiração, você vai descer o seu tronco pegando lá nos seus pés e aí você vai colocar, ó, o queixo lá no peito. Desce com o seu tronco até onde fica confortável pra você. Chegou nesse conforto, o queixo vai pro peito, relaxa os ombros, relaxa os braços, relaxa tudo, aqui é uma postura de entrega, o Badakonassana. Quando você inspirar, traz a respiração lá pra baixo, lá na sua área genital. quando expirar, contrai o abdômen e o asfalho pélvico, imagina que você tá com vontade de fazer xixi e cocô ao mesmo tempo, dá a chave que tranca essa vontade. com isso, a gente vai massagear as gôndodas, o asfalho pélvico, o perinho, já massagear os órgãos da região abdominal, mantenha a mente nessa respiração. Não fica brigando com o corpo, relaxa o corpo na postura. Boa, gente! na próxima inspiração, devagar, empurra o chão, a cabeça vai ser a última a chegar aqui em cima. Muito bem! A gente vai deitar de barriga pra cima agora. A gente vai deixar os braços ao lado do corpo, palmas as mãos pra baixo, sente bem o seu tronco alubar e os ombros do chão relaxados. A gente vai respirar, tirar os pés do chão, expirar, levar os pés à sola do pé e direção ao teto. E aí respira aqui um pouquinho. Traz a respiração pro centro do peito, quando expirar esbarra na garganta, sente o sangue descendo pelas pernas, sente descendo pela matada, pelo joelho, pelas coxas, inundando o seu quadril, o ar genital, a sua barriga, respira aqui. lenda que a qualquer momento você pode sair da postura. O importante é o conforto nela. Se você quiser sair, traga o abdômen e desce as pernas. Se não, fica aqui um pouquinho comigo. Muito bem, caveia o abdômen, dobra as pernas, coloca o pé do chão, aí. Volvando o pé do chão, fecha o olho aqui um pouquinho, sente o sangue voltando, sente o coração que aconteceu no centro do seu peito, na sua garganta. Muito bem. A gente vai deixar agora os pés aqui, abertos na largura do quadril, os dedos dos meus pés estão apontados pra frente, no joelho também. Cuidado a hora que a gente for subir o quadril, pros seus pés nem os seus joelhos irem pro lado. Se isso acontecer, abre um pouquinho mais a perna. Pra você deixar bem fixada no chão e não machucar o seu joelho. E vamos lá, a gente vai inspirar, a gente vai levar o nosso quadril lá pra cima. E aí, você precisa se ajeitar, se ajeitar, abre o peito, coloca os braços embaixo de você, se você quiser fazer o pé um pouquinho mais na sua direção, o seu trás. E aí, ela flexiona o músculo da nádega, vai em direção ao teto, sente o seu pé bem fixado no chão, sente suas coxas e batata da perna ativa. Respira aqui um pouco, quando expirar, eu vou treinar bem o abdômen, traz o umbigo lá pra baixo. na próxima expiração, desce o quadril, traz os seus joelhos na sua direção, abraça bem os joelhos, que você cai de um lado pro outro. Faz essa pequena massagem. Muito bem. Se estica aí um pouquinho, eu vou fazer um relaxamento rápido, eu vou sentar pra fazer esse relaxamento e você fica aí deitado. Muito bem. Deixa as palmas das mãos pra cima, deixa o corpo bem relaxado no chão e volta a sentir a sua respiração natural, volta a sentir como é que tá o seu corpo. e aí sente a sua cabeça, sente os seus ombros, os seus braços, sente todo o seu tronco, sente o seu quadril, a sua nádega, sente a sua área genital, sente as suas pernas, sente as suas pernas, inspira, sente o corpo todo, expira, relaxa o corpo todo. Inspira, sente o corpo todo, expira, relaxa o corpo todo. e sente o seu corpo como tá. Lembra que na yoga, quando a gente inspira, a gente tá trazendo o ar. Na yoga, a gente chama a energia de prana e ela tá representada por esse ar que a gente respira. Então, sente que quando você inspira, toma conta do seu corpo todo, essa energia do universo. Quando você expira, você relaxa o corpo no chão. Inspira, sente o seu corpo sendo invadido, pela energia do universo. Expira, relaxa o seu corpo no chão. Mais uma vez, inspira, sente o corpo todo, a energia do universo introduz no seu corpo todo. Expira, relaxa o seu corpo no chão. E devagar, vira de lado um pouquinho, se abraça gostoso aí na posição fetal. Se agradece por esse tempo que vocês se deram, que vocês se propuseram a fazer um mergulho de autoconhecimento, de autocuidado em vocês, pra vocês. Se faz um carinho aí, se ama, lembra que você é a pessoa mais importante desse mundo. Não esqueça disso. E devagar, com o auxílio das mãos, começa a se preparar pra sentar. E sentando, senta de uma forma confortável pra você. Sentando dessa forma confortável, sente os seus índices no chão, se você estiver no chão, se você estiver sentado na almofada, sente uma almofada. Sente os seus ombros relaxados, os seus braços relaxados, as mãos em cima dos joelhos. Feche os olhos aqui um pouquinho, sente o seu corpo todo, sente a sua respiração natural, sente como é que o seu corpo está. Tenta lembrar como ele estava lá no comecinho da aula do CRI, sente como ele está agora, nesse finalzinho. e sentindo o corpo todo, convido vocês a juntar as mãos na frente do peito, esse gesto de união. Convido vocês a emanar o mantra uma vez junto comigo pra gente finalizar essa prática. Sente esse som reverberado no seu corpo todo que você acabou de energizar. Inspira grande. Namastê, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da prática, do bate-papo. e fique em casa com o SESC. Até a próxima.